Olá pessoal, tudo certo? Tudo certo, tamo lá com uma sexta-feira hoje, hein? Um dia de sol, olha na janela e vejo o sol e é muito mais, muito mais legal, né? Depois de tudo o que a gente passou. Buenas, a janela, a janela está se abrindo, sim. Aquela janela de meio de ano pra nós e janela de início de temporada pra quem tá no futebol europeu. Então, quando eles vêm contratar, é nessa janela que eles investem mais. Eu queria convidar vocês pra gente falar um pouco sobre isso, chegadas e saídas, né? Do internacional, quero dizer o que que eu penso sobre possíveis reforços e debater com vocês as posições mais carentes, as aquelas que o Inter mais precisa, né? As chamadas também posições prioritárias que teria o internacional nesse momento. Lembrando que a gente tem aqui o carinho, o apoio da Reurbani, a Reurbani que tá conosco aqui no canal, agora chegamos a 50 mil, é o nosso primeiro parceiro no canal. Líder em regularização fundiária do Brasil. Olha aí o WhatsApp, 984-88-5294, né? Muito legal a parceria aqui da Reurbani, agora conosco aqui no canal. 50 mil foi a live de ontem, viu? Foi muito legal. Bueno, recado da Reurbani, a gente vai falar sobre as chegadas e saídas nessa abertura da janela. Regularize seu imóvel. Conheça o Grupo Reurbani, líder em regularização fundiária. Mais de 15 mil matrículas entregues no Sul. Contato pelo WhatsApp 519-8488-5294. Grupo Reurbani, desde 2007, regularizando sonhos. Bom, gente, se a gente for falar em saídas, Vitão já, Vitão, perdão, Maurício já saiu e saiu pra um time que vai jogar contra o Inter e daqui a pouco vai ter Maurício contra o Inter, né? O Maurício não vai poder jogar Copa do Brasil pelo Palmeiras porque já jogou pelo Inter, acho que o Maurício entrou em campo, sim, entrou sim pelo Inter, né? Mas ele vai jogar Libertadores, que tal Palmeiras, ele vai jogar o Brasileirão, que tal Palmeiras, né? Competições que o time tá envolvido. O Inter precisou vender, o Kudê já falou sobre isso, então o Maurício é o que o Inter já perdeu e esse jogador não não tá reposto no grupo, né? Tá se usando o que tem, sendo que tem um monte de gente agora fora. O Maurício sai exatamente no momento onde o Inter não tem Borré, não tem Valência, tava com o Alain Patrick até esses dias machucado, o Alário tá, né? Mais ou menos, o Aranques também tá tentando retornar em bom nível ainda com dificuldades. Foi um momento ruim pra saída do Maurício, para o Inter, né? Mas foi o momento do negócio, se o Maurício continuasse jogando, ele passaria o limite de jogos e não poderia ser negociado com o Palmeiras. Então era oportunidade que o Inter não queria perder e por isso o Maurício foi negociado. O que se sabe é que agora no dia primeiro o Inter anuncia um contrato de cinco anos com o Vitão, e... mas pra ter, né? Pra ter os direitos econômicos do atleta aí e negociar, porque vai ser muito difícil manter o Vitão. Há um desejo de futebol inglês e aí o jogador também, né? O jogador, o cara é jovem, vai jogar uma Premier League, o cara vai quer também, tem a vontade também, né? Não é um demérito isso aí pra o internacional, pra ninguém. O cara querer jogar uma Premier League. Mas tem que chegar a essa proposta, tem que chegar nos valores que o Internacional quer, né? E até agora isso não foi apresentado. Mas é agora que as coisas estão se dando, né? Agora que estão se dando. Quer dizer, o pessoal primeiro apresenta, daí o outro, não, não, isso eu não quero, aí vai vendo, bababá, daqui a pouco... Bom, pelo menos eu já sei quanto ele quer, eu já sei qual é a ideia dele, né? E as coisas aí começam a acontecer. Com o Maurício foi assim, o Palmeiras tentou algumas vezes, não rolava, até que veio, fechou. Olha, agora nós entendemos o que que o Inter quer. Então nós vamos fazer uma proposta pra fechar mesmo e acabaram fechando. O Vitão, essa proposta não chegou ainda, mas há uma expectativa que ele possa sair ainda, inclusive, no meio do ano. E aí o Inter tem que contratar. A gente tá falando em chegadas e saídas, aí no caso saída, né? O Inter tem que contratar o zagueiro. O Robert Renan também se fala que teria interesse do futebol europeu. Imagina o Inter perder de uma vez só dois zagueiros desse nível, Vitão e Robert Renan. Então por isso que o Inter já observou o Salcedo, jogador mexicano Salcedo, o Inter olhou, já sabe da situação, sabe valores, é um jogador caro, é um jogador caro. O André Ramalho tá com seu contrato encerrando com o PSV e também é um jogador que o Internacional tá olhando, tá observando, já tá vendo valores, já deve saber o que custa, como é que seria a condição pra trazê-lo pra cá. O Inter olhou o Adrielson, que fez um baita campeonato pelo Botafogo, foi negociado pro Lyon e não joga. Tá lá de enfeite, não joga, eventualmente fica no banco, né, até fica no banco, mas não entra, né, e ele tem contrato até dois mil e vinte e oito, mas em princípio o Lyon poderia ter interesse em colocar ele pra jogar, na rodagem pra ele. E aí poderia entrar nessa ideia o Internacional e o Inter também foi buscar se informar sobre essa situação. E o Mina, se falou muito no Mina, né, é o zagueiro que eu gosto particularmente, tá, tem muita gente que não gosta, mas isso é normal no futebol, né, gente, esse ou aquele jogador, mas eu acho bom zagueiro, acho bom zagueiro, mas pelo que a gente tá sabendo agora, o negócio esfriou porque o próprio Mina parece que não quer jogar no futebol brasileiro nesse momento, né, em princípio a gente tinha informação de que o Cudê queria o zagueiro e depois pintou uma segunda informação de que não, o Internacional não se interessaria pelo Mina, então, né, mas o Inter só vai contratar zagueiro se ele perder Vitão e Robert Renan, um deles, caso contrário, o Inter não tem porquê contratar zagueiro e o Cudê falou sobre isso na última coletiva, né, a grana tá curta, depois do que aconteceu, as despesas essas que vai ter o Internacional, né, então essa é uma situação que o Inter só vai buscar repor se perder realmente algum zagueiro. Falando em perder, o Hugo Malo tem contrato até 31 de agosto, tá, agora com o Internacional e a situação dele tá indefinida, o Inter, pelo que a gente tá informado, não começou um, o início de renovação de contrato, nada, nenhuma prorrogação, eu não entendi também porque até 31 de agosto, né, mas enfim, é o contrato, contrato de um ano, ele vem nesse período, né, então também é um jogador com situação indefinida. O Bustos tem, é, seu contrato finalizado no final do ano, no final do ano, o que se diz é que teria uma proposta do Vila Real, e é claro, o Bustos também se seduz por jogar no futebol europeu. Eu não sei qual é a proposta do Vila Real, mas esse de todos que eu falei até agora, jogador que eu acho que o Inter deveria fazer de tudo pra ficar. Que lateral direito bom, que não se machuca, que não é suspenso, que joga sempre, né, olha, tem que pegar três amarelo, tem que ter um monte de jogos, é muito bom jogador. Jogador de leitura tática, defende bem, ataca bem, olha, é um zagueiro, é um zagueiro, perdão, lateral, que eu gosto muito, então esse é um jogador que, se houvesse a possibilidade, eu acho que o Inter tinha que fazer de tudo pra manter ele, é, no, no, no estádio Beira Rio. Bom, gente, ainda sobre a questão, né, de, de reposição, teve a saída do Maurício, tá? O que a gente tá sabendo? Sim, o Inter se interessa pelo serve, mas o serve é caro, já viu que é muito caro e também já, já aparece que a informação de que ele pretende jogar na Europa, continuar na Europa, né, então seria um jogador descartado. O Oscar é uma intenção do técnico do Inter e do Inter, mas não é a intenção do Oscar jogar agora no futebol brasileiro, não é a intenção. O Oscar quer ficar na Europa, Oscar, ficar não, porque ele tá no futebol chinês, ele quer retornar à Europa, mas não é a intenção dele agora jogar no Internacional, mas, né, o tempo vai dizer, mas que o Inter quer muito o Oscar, a gente sabe, né, a gente falou também no Quinteiro, que é um jogador que tem contrato com o Racing até dois mil e vinte e seis, mas que poderia, o colombeiro Quinteiro tá na seleção, poderia também ser um jogador como alternativa, mas também no início do ano o Inter olhou e achou muito caro, tá tudo muito caro, né? Por exemplo, o jogador que eu gosto muito, o Micael, aquele que até o Renato queria no Grêmio, eu fico pensando, né, o Wesley de um lado, o Micael do outro lado, o Alan Patrick chegando de trás, Valência lá na frente, meu Deus do céu, né, mas enfim, eu tava vendo que o Flamengo quer e o Cruzeiro se interessou, ele joga no Al-Ilau hoje, time do Jorge Jesus, e o que tá anunciado é que o Cruzeiro estaria oferecendo dois milhões e meio por mês de reais. Aí é claro que um jogador completamente inviável pra trazer pra cá, tem nem como se pensar, fazer isso, já acha uma loucura o Cruzeiro fazer isso, mas o Cruzeiro tá de dono novo, né, tá apostando nisso, né, mas é só pra gente ter uma ideia de valores. Um jogador que tá no mercado, tá, que pra muitos já tá aposentado, só que tá barbarizando na Copa América, é o James Rodrigues, eu gosto desse jogador, já me chamaram de louco aqui no canal, para, Nando, jogador aposentado, mas como tá, eu tô, botei na manchete ali, é, o que eu penso sobre os reforços? Então, vocês entrem nos comentários, digam que vocês pensam também sobre os reforços, sugiram outros nomes, tá, mas o James Rodrigues, ele tem contrato com São Paulo, mas o São Paulo já liberou ele, já liberou, se falou que ele poderia ir pro mercado americano, que ele poderia ir pro mercado árabe, agora foi de, é raro pegar um jogador que quando falem, se quer voltar a jogar na América do Sul, ou se quer voltar, ou se quer jogar no futebol brasileiro, diz entusiasmado que quer, e o James Rodrigues, quando veio pro São Paulo, ele disse que queria ver, não foi bem no São Paulo, não foi bem, não sei, pode ter sido um problema com estrutura de time, treinador, não sei, eu não acompanhava o dia a dia do São Paulo, pra dar esse depoimento, mas eu tô vendo ele jogar, eu tô vendo ele jogar e me agrada, me agrada, e talvez, não sei, possa, não custa dar uma olhada, né, não sei se é tudo isso, se é tão caro, se o São Paulo tá dispensando, não quer, né, não custa dar uma olhada, agora os valores hoje, realmente, a gente tá falando em valores de contratações, são todos valores, assim, completamente absurdos, né, pra jogador, mas é a realidade, é o mercado, né, e essa é a janela, na janela tá todo mundo se reforçando, tá todo mundo buscando aí repor aquilo que tá vendo que até agora no seu grupo tá carente, eu acho que o Inter tá carente tinha um lateral esquerdo, bem carente, o René tá visivelmente, ele já era um lateral insuficiente e agora, depois de tudo que aconteceu, o René anda jogando nervoso, fez um grenal de má qualidade, não vem jogando bem o René e acho que não é o lateral pra ser o titular do Inter, então acho que o Inter tinha que buscar esse lateral, se fala que poderia ser o Wellington, mas aí é só pro ano que vem, já que nós estamos falando em reforçar na janela do meio do ano, eu acho que o Inter tinha que olhar o lateral esquerdo, com carinho, mas não é um lateral esquerdo, tipo o Bernabé, que é pra chegar e não jogar, porque olha, esse aí não, o René é melhor, não, então não contrata, não, se é pra contratar alguém é porque concluir que esse cara vai chegar e vai jogar, o treinador vai confiar, vai dar uma sequência de jogos pra ele, pra ele se afirmar, se não tem esse jogador, bom, então nem traz, se é pra trazer como os dois últimos, o Dalbert, aquele que vem, nunca jogava, e depois também o Bernabé, que esse então tá 100% arquivado, então, né, é melhor nem trazer, se é pra trazer, traz alguém pra chegar e realmente, né, com condições de botar o René na reserva. Tá bom, gente? O Inter joga domingo, domingo, às seis e meia, seis e meia, o jogo do Internacional lá em Criciúma, contra o Criciúma, e sem nenhum atacante, né, o Inter não tem o Wesley, o Inter não tem Alário, o Inter não tem o garoto Luca, o Borré e o Valencia estão na Copa América, tá complicado, o Cudeu vai ter que se virar pra escalar esse time do Internacional, perdeu o último jogo, vai ter que agora correr atrás do perjuízo, né, e buscar a vitória. Tá bom, gente? Muito obrigado aí pela, pela companhia, ontem a gente fizemos a live de 50 mil, queria agradecer a todos vocês por me darem essa oportunidade de chegar aos 50 mil, tá? E quem quiser ser membro do canal, não esquece, tá? É só mandar um WhatsApp pra cá, ó, tá? E comunica, sou membro do canal, dá o teu nome ali, né, como é que tu tá no canal como membro, e diz que quer participar do debate. Aí todas as seguras a gente tem o debate dos membros aqui no canal. O vídeo que teve, o patrocínio, o apoio da Reurbane, líder em regularização fundiária no Brasil, WhatsApp tá aí da Reurbane, 984-88-5294. Valeu, gente, um abraço pra todo mundo, daqui a pouco a gente se vê aqui no canal. Ah, não te esquece de dar um like, de compartilhar, e se não tá inscrito, te inscreve no canal. Chegamos em 50 mil, vamos buscar os 60 agora, né? Tá bom? Valeu. Regularize seu imóvel. Conheça o Grupo Reurbane, líder em regularização fundiária. Mais de 15 mil matrículas entregues no Sul. Contato pelo WhatsApp, 51-9-848-5294. Grupo Reurbane, desde 2007, regularizando sonhos. A gente vai colorado aqui em Santa Maria. Um abraço pro Nando Graz aí, de toda a equipe. Música 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 Música